Oi, voltei. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou fazer uma make num tema... Nossa, que fedor que ainda tá aqui. Nossa, ela peidou e não passou, Bey, o cheiro. Foi horrível. O tema da maquiagem de hoje é um tema meio pesado. Mas é um tema que eu vou deixar vocês aí no comentário. Vocês discutirem, vocês debaterem, vocês fazerem o que vocês quiserem. Porque é um tema que eu não costumo me envolver. Mas eu vou me envolver hoje na maquiagem, que é as eleições. Hoje eu quero fazer um olho Lula e um olho Bolsonaro. Em homenagem ao segundo turno. Então, vamos começar nosso tutorial. Pra começar, eu vou fazer este lado, que é o lado do Lula, tá? Então, eu não tenho ideia mais ou menos do que eu vou fazer de maquiagem. Mas eu tenho mais ou menos um parâmetro. Por conta do Lula usar o símbolo de estrela. Então, eu vou fazer o lado dele uma estrela. Eu só não sei ainda o que eu vou fazer de maquiagem, ok? Mas vamos lá. Continuo sem saber o que eu... Bom, vamos colocar aqui na internet. Símbolo Bolsonaro, vamos colocar imagens aqui. Muita arminha, tá? Muita arminha. Assim, né? Assim. É, particularmente... Nesse dia aqui, o que eu vou fazer? Escolhi este... Vou fazer mais ou menos este símbolo aqui nos olhos. Com um delineado branco. Então, vou fazer... Vocês vão entender o que eu vou fazer. Mas eu, particularmente, vou fazer isso daqui. Bom, pra começar o lado do Lula, eu vou utilizar um batonzinho líquido. E vou começar a fazer a aplicação desse batonzinho exatamente aqui no canto dos olhos. E vou esfumando bem suave e subindo ele aos pouquinhos. Vou fazer a mesma coisa aqui no canto interno, ok? Agora, eu vou suavizar o batom que está no pincel e vou começar a esfumar as bordas desse batom. Antes que ele seque, porque como ele é um batom mate, ele pode secar. E a parte externa, eu vou abrir. Porque eu quero fazer ela alongada. E eu quero fazer ela ao meuar. Sim. E eu quero fazer ela ao meuar. Deixa eu ver. A mesma coisa no canto interno, vou abrindo bem e esfumando isso daqui, tá? Se por um acaso acontecer do batomzinho secar em alguma região, você pode pôr um pouquinho de diluidor no pincel e dar um esfumadinho, tá? Aqui eu vou abrir bem, porque eu vou colocar uma estrela nessa região, então preciso abrir bem pra poder o vermelho aparecer, senão a estrela vai comer todinho o vermelho, ok? Com um pincelzinho menor, eu vou pegar essa paleta da Ludurana, que é a mesma paleta que eu uso pra fazer blush, vou pegar esse vermelho aqui e vou começar a fazer a selagem. Pode abrir bem essa sombra, porque como vai ser colocado uma estrela no centro, então precisa necessariamente abrir bem a sombra. Vou utilizar esse pozinho hidratado da MAC na parte interna, suavizando as bordas do esfumado. Pra deixar ele mais harmônico com a pele. E fazendo a mesclagem com o pincel de sombra. Atirei o decalque aqui, agora eu vou escolher o lugar que eu quero colocar essa coisa. Acho que eu quero ela aqui, ó. Tá gravando. Foi todo o aberto. Agora eu só vou aperfeiçoando as laterais dela, porque eu não fiz um decalque 100%. Se eu tivesse feito um decalque 100%, eu não precisava nem estar arrumando, tá? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Amém. Amém. Gente, vai ficar muito mais fácil se eu der umas batidinhas de pó nela, ó. Ok? Agora, eu vou vir aplicando a sombrinha. Eu tô usando a sombrinha da paleta da Atelier Paris, tá? Só pra dar uma selada por dentro. Agora, com o pincelzinho bem fininho, eu vou começar a fazer... uma sobreposição na estrela. Agora, nós vamos fazer o próximo passo, que é uma sobreposição com delineadinho branco, tá? Aqui, no caso, eu vou usar um ativo de água pra fazer um contorno. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Para fazer a estrela interna, eu vou utilizar um glitterzinho que eu tenho aqui de estrela, colei ele no cotonete, vou milar de corretivo aqui e carimbar lá. Fim, essa estrela aqui. Oh my God, yes, thank you. E agora eu vou preencher por dentro dela com o corretivo. Lembrando que a mão tem que estar super leve, senão você arranha o corretivo, tá? Agora com um pincelzinho pequeno eu vou vir com um pouco de pó e selar essa estrela. Em seguida, vou dar uma limpadinha em volta para tirar o pó, para não influenciar no vermelho do esfumado. Agora eu vou vir fazendo a sobreposição da estrela por dentro, para ficar igual essa. O mesmo contorno que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer nessa estrela pequena. Gente, eu estou gravando o vídeo do canal e está rolando o debate nesse exato momento. O pessoal na live é prova viva disso. Tá, e aí? Está rolando? Está rolando? Está rolando? Valeu. Prontinho, o lado do Lula está pronto. Aliás, vou só estalar aqui o centro. E aí nós vamos começar o lado do Bolsonaro. Pra fazer o lado do Bolsonaro, eu vou utilizar essa paleta aqui, com esse tomzinho de azul. E vou começar a pigmentar essa cor aqui no canto dos olhos. Essa cor, particularmente, ela não precisa de primer, porque ela é uma cor muito pigmentada, diferente do vermelho. Aqui eu tô fazendo a pigmentação da sombra primeiro, pra depois fazer o esfumado, tá? No entanto que depois eu vou vir com um pincelzinho menor, pigmentando mais um pouco aqui dentro. Vou começar a fazer o esfumadinho das bordas. Sem abrir muito, porque eu vou pigmentar outra cor nas bordas. E eu vou parar por aqui. Desfumar, tá? Vou esfumar pouca coisa as bordas. Pra eu poder entrar com a próxima cor. Agora, com um pincelzinho menor, eu vou vir intensificando por dentro esse azul. Pra fazer o esfumado da borda, eu vou utilizar essa outra paleta da BP Perfect, que é uma depois daquela outra. E vou usar esse tomzinho de verde. Esfumando esse azul, ok? Só que pra esse verde evidenciar que é verde com azul, eu vou ter que dar um truque aqui. Vocês já vão descobrir esse truque que eu darei. E aí E aí E agora, eu vou começar a voltar com o azul por dentro. Que é pra não perder a cor, ok? Ah, mas ficou bom. Dei uma batidinha só com ele e tá ótimo. Vou mostrar pra vocês o azul que eu peguei agora. Eu peguei o azul errado. Eu peguei o azul dessa paleta aqui, ó. Achando que era ele que eu tava usando. Mas no fim, deu super certo. Lembra que eu falei pra vocês que precisava de um truque pra poder mostrar mais intensidade que é um azul e um verde? Eu vou utilizar esse tomzinho aqui, neon, amarelo, só pra dar uma acendida no verde. Aí você dá batidinhas bem leves, ó. Já dá uma intensificada no verde. Olha que legal. Ó, pegadinho aqui. E pronto. Centro selado. Agora nós vamos começar a fazer os detalhes. ... ... ... ... Amém. Agora eu vou vir puxando um delineador aqui. Amém. 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 de vocês e ativar o sininho é muito importante pra mim. Um beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!